Olá amigos, bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje é para você que quer economizar, hein? Olha pessoal, a caixa com 15 mudinhas de flores, R$15,00. Isso mesmo, sai R$1,00 cada plantinha. Barato, né? Também, amigos, eu gravei roseiras, a Erika japonesa. Já viu essa planta? Muito linda, pessoal. O preço, vocês vão se surpreender. Muito bonita, hein? Tem ela tanto rosa como branca. E também hoje, amigos, vou estar esclarecendo as dúvidas com vocês. O vídeo que vocês estão vendo agora, as plantas, pode ser que na semana que vem não tenha essas plantas. Tenha outras, entendeu? Eles, aqui no Seas, eles costumam mudar as plantas toda semana. É semanal. Aqui é de segunda para terça, né? A feira da madrugada. Das 22h até as 8h da manhã. E de quinta para sexta também. Das 22h até umas 8h, mais ou menos assim, da manhã. E para você que quer comprar suculentas, eu vendo e envio para várias regiões do Brasil. Vou estar deixando meu número aqui na tela. Vocês podem estar me chamando lá para consultar o frete. Entendeu? Sem compromisso. Pode estar me chamando lá. Então, deixe se eu gostei. Comenta aqui qual planta que vocês querem ver no próximo vídeo, hein? Valeu! Abraço! Fica com o vídeo! E aí, pessoal, as novidades de setembro da feira da madrugada. Quanto que está a caixa, amigo? Quanto que está a caixa? Bem quantas? 15 com 15, hein, pessoal? 15 mudinha por 15 reais, hein? E aí? Está barato? Essas são as novidades de setembro, hein? Box 262. Aí, pessoal, as vandas, ó. Está bem devagarzinho para vocês verem aí, ó. Essa asa, como sempre, lotada. Olha aí para vocês verem, ó. Deixa o seu gostei aí que vai ter muita novidade aí para vocês aí, hein? Acompanha o vídeo. As vandas aqui estão caras, ó. 180. Vai ser. Toda branca, olha aí. Olha, pessoal. Aí, pessoal, tem uns mudinhos aqui de Catiléia. Aqui de baixo. 35, ó. Está vendo? Ó. Diga. 35, né? Cadê o rapaz? 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 Olha essas aqui, ó, bonita Essa aqui já tá, essa tá R$50,00, pessoal R$50,00, mas tá linda, né? Olha Olha essas aqui, ó, que espetáculo Olha a roxinha, que bonita Olha essa R$30,00 Que coisa varia, ó R$40,00, R$30,00, R$90,00 Olha essa que bonita Toda branca também, ó, o chai, né? Olha Muito bonita, hein? Tudo isso aqui no... No Seasa, hein? Pra quem não conhece o Seasa, pessoal Tá aqui na capital de São Paulo Avenida Doutor Gastão Vidigal 1946 E... Também, ó, quem pergunta aí se tem estação Tem estação de trem Seasa mesmo, pessoal Entendeu? Dá uma pesquisada no Google que vocês vão ver Olha essa aqui de três cabeças Linda, olha Essa vermelha, ó Olha essa Olha a gerânia, hein, pessoal Olha a gerânia, hein, pessoal Eu não tô vendo o preço de tal Essa aqui, ó E a de cima aqui, ó O gerânia tá R$25,00 também R$25,00? Qual que é o box aqui? R$36,00 R$36,00 R$36,00? R$36,00, tá bom Obrigado, hein? Olha essa espetona, pessoal R$25,00 aqui, hein, mens? E aí? É barato É barato ou não tá? Olha essas aqui, ó Olha o preço, ó Aqui a gente mostra o preço, pessoal Se tá o preço, eu vou mostrar R$35,00, ó E aí Aqui de quinta pra sexta, pessoal Tem maior movimento, ó Pra vocês verem, olha Muito bonito A era tá de 60 45 com 6 vasos 35 com 5 Box 36, ah, pessoal Aqui é R$15,00, ó Cada vaso, ó Muito lindo Seu espetona, hein? Olha aí, ó Olha essa negra R$15,00 R$15,00 Cada vaso, pessoal Cuculentas aí, pessoal Eu não tô vendo o preço Aqui é o box 91 Lembrando, pessoal Que nem sempre a suculenta Que está aqui hoje Vai tá na próxima semana, viu? Eles sempre atualizam É E eu sou contra isso, né? Eu não curto suculentas assim Pintadas Né? Mas Você curte? Deixa aí no comentário Usar a sua opinião aí Ó As calandivas aqui, ó Foi de maio Ali Box 94A, hein? As brancas ali, ó Várias cores aí, pessoal Quanto que tá aqui, moça? Você sabe? O número é R$18,00 R$18,00? Olha, pessoal R$18,00 a cuia Box 112A, pessoal Lindas, né? Que nem a Vasa, né? Que é um plástico Bem bonitas, ó Olha essa cor Quanto que tá, moça? R$25,00? R$25,00? Aí, pessoal R$25,00 o Vasa Estão bem grandes, ó Bonitas Muito bonitas, né? Lindo, né? Muito bonito Olha só Bonitas, hein? Aqui é o box 125A, pessoal Quanto que tá essa caixa aqui, amigo? 18? 15 mudas? Olha, pessoal 18 com 15 mudas Tá bom, obrigado, hein? Várias cores, pessoal Pessoal, olha o tamanho dessa roseira Olha a minha mão, vocês aí, ó Gigante, ó Quanto que tá o vaso? Oi? 15? Aí, pessoal, 15 reais, ó Olha o tamanho 15 reais, ó Rosa Bem bonitas, ó Aí, pessoal, as primaveras, ó Olha as cores Olha isso E o preço é a partir de 40 reais, pessoal Manacá de cheiro ali, ó Bastante, hein? Roxa 40 caixa com 6, ó Tá no fote 14, se não me engano Bem bonito, viu? Isso aqui é a partir de 40 reais, ó Isso aqui é 120 com 6, ó Olha o box 143A, pessoal 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 Bem cheio, ó Bem cheios, ó Bem gordinhos Tá num pote 18, se não me engano, né? Olha Muito bonito Só não tô vendo o preço aqui, pessoal Que não tá perguntando aqui pra vocês, ó Olha Bastante novidade hoje aqui em setembro, hein? Feira da madrugada Ou feira das plantas Um chama de ceagésp mesmo Outro chama de ceasa Olha aí a variedade, ó Olha aí, pessoal Esses anturos que lindos, olha Box 333, pessoal Tem livro da Paz, ó Usa meu cuca black Tem uns minhas anturos aqui, ó Calandivas Violetas Temperônia melancia Isso aqui eu esqueci o nome Cura de maio Quanto que tá a flor de cera? Ai, pessoal 15 reais Folha de cera Só que não dá pra saber A cor da flor, né? Aí é 15 reais o vaso Aqui é o box 152, pessoal, ó Olha os poleos Bonitos, né? Aqui é o box 152, pessoal, ó É isso aí Essas foram as novidades de setembro, hein, pessoal? Deixa o seu gostei aí Compartilha com os amigos aí Vai ter bem mais novidades aí Esse mês, hein? Valeu! É isso aí É isso aí ab 사 Inscreva-se 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 No lado No lado